O que é o Parque? Eu não espero, eu espero, eu vou ficar aqui. Viu, tudo mais linda? Obrigada, gente, todos vocês por terem vindo. Vocês sabem que nós, olha, hoje, gente, já é dia 26, é mole, já é o último programa desse ano. Já estamos em clima, já é de ano novo aqui no nosso parque. Um beijo bem carinhoso a todos vocês, obrigado por vocês terem vindo. E vocês que estão em casa de qualquer parte do Brasil, um super beijo carinhoso. É, gente, falta pouquinho para o ano 2000, que todos nós esperamos tanto, né? Falta pouquinho para a chegada do terceiro milênio. E os seres humanos ainda não aprenderam os ensinamentos mais importantes que poderiam fazer deste planeta, o verdadeiro paraíso. Os homens da Terra ainda não aprenderam a usar a tolerância, a humildade, o respeito ao outro. Ainda não aprenderam que a sua força está na sua mente e no seu coração. Não nas armas que possam fabricar ou disparar. Os nossos pedidos para este ano que vem vindo têm que começar pelo pedido de paz entre os países, as famílias, as pessoas. Temos que pedir que os habitantes desse planeta compreendam que todas as pessoas são importantes e que cada uma delas veio cumprir sua parte na construção de um mundo melhor. Que venha em 1999 com sabedoria, esperança, fé, amor, compreensão e muita, muita paz. Bom dia, Brasil! Bom dia, bom dia, Brasil! 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 Agora as mãos para cima. Legal! Um lado e para o outro. E passando energia. Agora só nas palmas. Pule bem alto para a direita. Uhul! Pule para a esquerda também. Se chata aqui dentro do se guerra. E vamos! Vamos gritar outra vez. Eu quero ouvir! E vamos gritar outra vez. A gente é um grata. Eu amo a Xuxa! É minha mão na minha vida. Eu gosto muito da Xuxa! Música Estamos ainda, né? Mas é feio falar de roupa cheia. Com certeza, com certeza. E como é que faz? Começa a mastigar o carocinho na boca pulando de um pé só. Pulando de um pé só? Aí faz o pedido mentalmente. Música 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 Eu tô parecendo o Chave. Música Música Que querendo, querendo. Música Música Faz a musiquinha. Música 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 Sou feliz E o meu coração te pede bis O ano novo junto de você Eu nunca vou te esquecer. Grande Samuca, seja feliz sempre, viu Samuca? Ô gente, botando a uva na boca e pulando de um pé só e fazendo o pedido, tá? Ok? Passa aí, por favor. E quem quer brincar com a gente, pode vir! Pode vir no mês e vai de lá e lá e lá e ê Ô, 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 ô E lá e lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e lá e lá e ê Ô, ô, ô É a turma que a gente já vai fazer o seu voto E lá e lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e lá e ê Ô, ô, ô É a turma da chucha E lá e o meu amor Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem morrer Sem parar Dá um curto mais à frente E mexer um mais atrás Quem quiser brincar com a gente, pode vir! Pode vir, não quer se mais E lá e lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e lá e ê Ô, ô E lá e lá e ê Ô, ô, ô É a turma da chucha E vai me fazer o seu voto E lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e lá e ê Ô, ô, ô E lá e ê Ô, ô, ô Hoje é dia de guia Meu coração E a turma da voce E lá e lá e ê Tá na hora, tá na hora E a turma da voce Hoje é dia de guia Meu coração E a turma da voce E lá e ê Tá na hora, tá na hora E a turma da voce E a turma da voce E lá e ê Ô, ô, ô E lá e ê